Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React de Elmore Vault Vero Simulator, onde eu reajo a animais do jogo ou animais modificados de outros jogos, desenhos ou filmes, tentando atravessar passarelas lotadas de armadilhas de triturar e perfurar. Primeiro desafio, corra escape das armadilhas de perfurar e chegue até o Super Javali Rei, elimine ele e vença o desafio. Seguinte, olha isso, velho. Já tem até os esqueletão ali. Alguém já caiu na armadilha e morreu. Mano, olha essa armadilha de perfurar giratório. Que isso? Primeiros desafiantes, Super Gorilões, Gorilão Grandão, Gorilão Wolverine. Já capotaram. Eles vão descer a escada e já capotam tudo. Eliminado. Caraca, velho, essa armadilha giratória de espinhos vai dar muito trabalho. Se o animal, a unidade é um pouco lerdinha, ela já é eliminada. E agora, vamos... Ah, é uma ponte que cai. Ah, ele é levinho. Então, pra passar nessa ponte que cai, precisa ser Super Levinho. Vitória do Gorila. Boa demais. Próximos desafiantes, o Bonnie, o Batman e o Carnificina. Levaram os dois. Nossa! O Batman já foi, o Bonnie é um pouquinho mais forte. O Carnificina caiu igual um besta. E o amigão, Bonnie, também já foi eliminado. Ninguém venceu. Olha esse Dinodino. Dinodino modificado. Ih, ele é pesadão. Ih, já morreu com a queda. Esquevi que os dois Dinodinos modificados vão morrer e só... Ah, os três são modificados, né? Só que esse é rápido, cara. Esse é o amigão do Velociraptor. Ih, cara, levanta. Acelerou. Levou. Nossa, levou certinho, velho. Levou uma espinhada bem no peito e foi eliminado. E lobisomem, Gorgon e Gigante da Colina. Galera, não se esqueça. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E bora deixar dois mil likes pra eu continuar com esses vídeos de React de Animal Revolt para o Simulator. Mano, o lobisomem já se lascou. Agora o Gorgon tá acelerando. E o Gigante da Colina tá logo atrás. Nossa, o Gorgon não deu conta nem de subir a rampa, Gorgon. Você quer eliminar o Javali como? Agora fica vendo. O Gigante da Colina é gordão, mas conseguiu passar. Vai dar um socão no Javali. E vai conseguir a super vitória. Boa demais. Próximos desafiantes. O herbívoro gordão. O herbívoro rapidão. Cabeçudo, hein? Tem uma cabeça com um capacetão. E o amigão do super rabo marreta. E levou. E já foram tudo eliminado. Ô, louco. Ô, ele saiu do meio dos espinhos? Luigi. Quem que é esse gigantesco que tá vindo ali? O Titã Verdão gigantesco já foi eliminado. E agora temos o Tigre doidão ali que ficou preso na armadilha. E o Mario que não dá conta nem de passar da saída, cara. Nossa, velho. Olha esses Transformers. Transformers, o carinha do Tebis. Mano, olha a velocidade dele. Ele vai destruir tudo. Vai dar vitória, com certeza. Mano, o Transformers mito. Acabou com a fase. O cara foi bom. E essa bonequinha do Five Nights at Freddy. O Freddy. E o Foxy. Ninguém vai vencer. O Foxy já caiu igual um besta. E o Freck se levou na cabeça. E foi eliminado. O Urso Polar. Dino Dino. Chifrudo. Vou levar também. E o Cabritão. Olha o Tigre. Olha o jeito que o Tigre veio, mano. O Tigre veio tudo encolhidinho. Ah não, eu não acredito nisso. Tigre acelera. Levou. Nossa, por pouco. Acelera, dá um pulo. E chega no nosso Javalizão. Quer ver que ele morreu com a queda? Não. Se cair, perde. Caiu. Igual um besta. Como assim, velho? O Tigre tinha tudo pra vencer. Caiu. Esses dinos são rápidos. São rápidos, mas são fraquinhos perto dessas super armadilhas de espinho giratória. Acelera, mano. Acelera. Ih, ele é gordo. Ele é pesadão. Ele vai ser o primeiro a cair na armadilha dos espinhos automáticos. Dos perfuradores automáticos. Ô, Godzilla. Godzilla tunadão, hein? Acelera, cara. Vamos mais rápido. Pô, Godzilla. Se a tua vida for grande, você vai conseguir. Mas se não for... Explodiu e travou tudo. Caraca. Próximos desafiantes. Kissy Missy 1. Kissy Missy diferentona. Que isso, mano? Tem uns Huggy Angs louco. Olha esse Huggy Ang. Tinha um grandão que já caiu. Olha a velocidade deles. Ih, vão derrubar a ponte. Os três. O Huggy Ang foi. E as duas Kissy Missy conseguiram vencer. Boa demais. Bora pro próximo desafio. Próximo desafio. Não passe perto da super bolota de espinhos doidona. E chegue até esse amigão esquisitinho ali. Destrua ele. Mas tome cuidado. Porque as cabeças de dinossauros gigantescas e as lâminas giratórias podem acabar com tudo. Olha só o rio no rio. Não consigo passar. Nossa, levou bem na bunda. Levou uma espetada bem na bunda e foi jogado direto na boca do espinossauro. O espinossauro não morde. Ficou com dor. Será que ele não se alimenta de rinocerontes? Próximos desafiantes. Lula Molusco. Mário Gordão. E Bob Esponja. Lula Molusco. Você é forte, hein? Travou a super lâmina. Ué? Travou tudo. Explodiu. Explodiu. Agora é a chance. Acelera antes de voltar. Conseguiram. Levou. Mário Gordão levou. E o Bob Esponja foi jogado direto na boca do jacarezão. Mais conhecido como Purassauro. Acho que é, né? E você sozinho, amigão. Dinodino verde sozinho. Levou uma espetada na bunda. Freou. E vai conseguir destruir o totem. Vitória, hein? Ô cara, você sozinho conseguiu. E agora, quem vem? Quem é esses doidão que estão vindo ali? Olha, o outro chutou. O grandão chutou o pequenininho. Quem é esse grandão aí, mano? Que eu não sei o nome. Comente aqui embaixo nos comentários o nome daquele grandão. Porque eu não sei. Girafona sozinha. Será que ela vai ganhar também? Último que veio isso. Levou. Levou na coluna. E se estrepou tudo. Olha isso. Que dó, mano. Amigões do Roblox. Levaram, quer ver? Levou. O outro passou. Que isso, mano? Papai Noel e Saitama. Eles vão conseguir. Só o carinha do Roblox vai conseguir. O Saitama ficou preso na bolota. E o Papai Noel também. Mas a vida deles é grande, hein? Os dois... Cara, todos vão conseguir. Vitória dos três. Boa demais. O sonizão dele. Bem legal. Próximos desafiantes. Sozinho o Urso Polar. Urso Polar. Abaixa, cara. Abaixa. Levou na bunda. Levou na bunda. Mas levou. Foi. Direto pra boca do Spinosauro, mano. Não se esqueça. Deixa o like. Se inscreva no canal. Bora bater a meta de 2 mil likes pra continuar esses vídeos. E se inscreva no canal. Não se esqueça. Porque agora tá vindo o Mickey da Tip Web. Mano. Os três Hug Youngs grudados. Mini. Quatro, né? Quatro Hug Youngs grudados. Direto na boca do Spinosauro. Eliminados. Olha esse Transformer, mano. Ah, já é sacanagem ele voar, né, velho? O cara destruiu tudo antes de chegar no alvo. Aí não valeu, né? Aí foi sacanagem. Luigi, Kissy Missy e Hug Young. Vou torcer para Kissy Missy. Levou bem na cabeça. Nossa, o Hug Youngs levou também. Olha os dois. Olha os dois flutuando, mano. O Luigi mitou demais. Foi na proteção da Kissy Missy e do Hug Young e conseguiu vencer. Mas os três chegaram. Boa demais. Essa daí foi épica. Próximos desafiantes, o Bunzuboni, o Boni e o Carnificina. O Zuboni do Pop Playtime, o Boni que é do Five Nights at Freddy's e o Carnificina que é o amigão lá da Marvel, né? Cara, é tão legal ver esses personagens de jogos e filmes diferentes se encontrando nesse joguinho. Vamos conseguir. Mitaram demais, mano. Que isso, hein? Eles não têm força para destruir? Destrói o Totem ali, cara. Boa demais. Isso aí, mano. Cartoon Cat, o Tabis. Cartoon Cat, cara, tenta vencer. Porque eu sou teu fã. Levou nas costas, mas ele é muito forte. Vai chegar, vai finalizar a armadilha. Vitória. Cadê a vitória? Bora para o próximo desafio. Próximo desafio com armadilhas. Temos aí novamente o nosso javali, agora com um escudo na cabeça e um zóio esquisito. Mano, que fase difícil. E ainda tem um gorô gigantesco guardando o javali. Molha barril de pólvora, lâminas giratórias super velozes e daí saem os desafiantes. E esse amigão aí? Parece o Homem-Aranha. E o que é isso, mano? Não sei quem é também. Dois Batmans. Tem dois Batmans e um loucão que vai enfrentar o gorô. E o gorô não faz nada. Agora ativaram ele. Ativaram a fúria do gorô. Nossa, mano. Olha, olha isso. Cara, a animação do gorô é a melhor do jogo. Ele é muito bem feito. Olha o Sonic do mal. É o Sonic.XX. É o Sonic do mal. E ele, por ser do mal, já caiu igual besta. Olha o Cartoon Cat em forma de Batman, que acabou de cair ali. E esse Android que levou um socão do gorô e morreu. Mano, esses Dino Dino aí nunca conseguem vencer. Eles são muito azarados. Mas esse daí levou sorte porque o outro travou a armadilha. Ele vai conseguir vencer. O problema é que o gorô é muito forte. Ó, o gorô é muito forte, mano. A força desse gorô é descomunal. Mano, macacão vestido de Saitama. Um carinha diferentão também vestido de Saitama. E o Saitama e o Dino Dino Saitama. É tudo Saitama, mano. É tudo Saitama. E só sobrou esse bestão do Saitama. Que isso, velho? O cara destruiu tudo. O Dino Dino Saitama soltou um Megadon Raio e acabou com tudo. Vitória. Boa demais. Para não se esqueça, lembrando que os vídeos que eu faço react sempre estão na descrição. Se vocês querem ver os canais que eu faço react, é só descer ali embaixo e clicar no link. Porque agora temos o Dino Dino 1, Dino Dino 2 e lá atrás o Azul Babão. Que se explodiu tudo. Só porque eu queria ver o Azul Babão contra o Gorô. Ele se explodiu tudo. Olha isso, mano. Que isso? Que isso, mano? Bem nas costas. Nossa, ele deu um mortal por cima do Gorô. E caiu direto na armadilha. Esses amigos aí. Cara, o negócio é não ativar a fúria do Gorô. Pulou, pulou. Conseguiu, olha lá. Ele não bateu na cabeça dele. Conseguiu. Vão ser os primeiros vencedores. Se ele não morreu, né? Pelo amor de Deus. Olha lá. Ativou a fúria do Gorô. Se lascou. O outro morreu ali, mano? Com a queda? Fala que ele perdeu. Ninguém venceu. Eles perdem com a queda, cara. Olha a casa, mano. A super casa, hein? Vai conseguir? Ela foi super ligeira. Vai conseguir. Vamos ver se vai ser vitória ou não. Foi vitória. Vitória. Boa demais, casa. Casa do terror. Olha o tamanho desse Titã. Mano, mas a armadilha giratória, a lâmina giratória é muito forte. Acabou com o Titã também. Olha o carinha do Amogu e Us. Diferentão. Passou pela lâmina. Pô, cara. Se arrebentou tudo aqui descendo. E esse olho aí? Mano, eles já perdem uma vida lascada caindo dessa rampa. Agora, esse pequenininho aí, ele precisa pular o Gorô. Pulou? Mano. Eu não acredito que esse pequenininho tem chance de vencer. Ah, não acredito. Pô, cara. Agora que você tinha chance de vencer, ninguém venceu até agora. Esses grandão são azarados. Ó. Que esse amigão ali é o laranja? O monstro laranja? Olha, cara. Esse vai conseguir. Deu mortal. Deu um chutão no javali. Eliminou o javali. Tinha esquecido. Esses são os segundos a vencer. O primeiro a vencer foi o Dino Dino Saitama. Ah, não. Dino Dino Saitama, a casa e esse. São os terceiros a vencer. Abuchi. Não, boia, cara. Já venceram. Kissi Missi. Mami Long Legs. Mas Long Legs gigantesca mesmo. E uma das minhas unidades... Olha, tá protegendo os filhinhos. Olha que legal. E uma das unidades preferidas do Abuchi. Os Hug Youngs grudados. Mini Hug Youngs. Esses são demais, hein? Ó, a Mami Long Legs protegeu os teus filhinhos, que são os mini Hug Youngs. Só que eles são bestas. Eles acharam que o Goro tava dormindo. E se lascaram. Enquanto isso, a mamãe tá lá. Ó. Só os amarelão. Bob Esponja. Carinha do Roblox. O monstro verde. Que legal, mano. O monstro verde é bom, hein? Ó. Olha como ele anda. Parece aqueles bonecos de posto. Sabe aqueles bonecos movidos pelo vento? Aí o erro dele. O erro dele foi mexer com o Goro loucão. Bob Esponja. Não, corre. Vai, Bob Esponja. Você vai conseguir, mano. Ó, o Bob Esponja. Não cai. Aí, Goro, olha lá, seu besta. Bob Esponja, você mitou. Agora é só matar o porco. E vitória. Boa demais. Melhor vitória até agora, mano. Calma, cara. Você já eliminou o porco. Calma. E pra finalizar, o Cartoon Cat gigante. Outro Cartoon Cat menorzinho. E os Dino Dinos modificados. Galera, seguinte. Se você gostou deste vídeo de react e chegou até o final, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Cartoon Cat. Cartoon Cat. O nome dele é a palavra secreta. Cartoon Cat. Elimino o porco. Vitória. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!